Amigo Como eu queria que fosse livre Que fosse possível ter duas mulheres ou mais Só assim o homem mataria a fome A fome de amor que separa casar Mas acontece que as leis desta terra Não dá o direito a um coração Amar livremente mais que uma mulher Por isso é que existe mentira e traição Amigos eu tenho notado Casais separados por justa razão Ele sai deixando a sua esposa E vai dar a outra o seu coração Horas e horas ele passa ausente Ao fim da noite regressa sozinho Ao chegar em casa tudo está vazio Ela também partiu em busca de carinho Se eu pudesse eu passaria as noites Com duas mulheres sobre a mesma cama Mas para evitar maiores problemas Eu vivo enganando a mulher que me ama